Alô Brasil, estamos iniciando mais um Vida no Sul, que hoje está na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, a maior feira latino-americana da agropecuária, da agricultura familiar. Aqui se celebra a festa de quem produz. Vida no Sul, que tem o patrocínio da Caixa, Ministério da Cultura e Governo Federal. Realização, Instituto Cultural Padre Josimo. Vida no Sul Estamos aqui na Expo Inter, a convite da Secretaria do Desenvolvimento Rural. Nós viemos conferir o pequeno agricultor, a agricultura familiar, esse homem e essa mulher, que produz 80% daquilo que vai na mesa dos brasileiros. E vamos iniciar com uma boa música, trazendo desta feita o Márcio Padula. Vamos tirar as mãos do bolso aí. Amanhã pedindo cancha, sobre a missa de um balcão, onde o padre é o bolicheiro, e a quem é quem dá benção. Vão doutrinando os paisano, num batismo de fronteira, que vai fazendo esparramo, na ideia de quem clareia. Quem rezou a noite inteira, num altar tradicional, cambiando o rumo das casas, é o pecador do ritual. Ainda vai retumbando na cabeça o bordoneiro. E o sol cozinha sem pressa, quem vai firmando os arreios. E o sol cozinha sem pressa, quem vai firmando os arreios. Nas réde o Santo Rosário, que vem o corpo beizendo. Pena que a borracheira traz as duas mãos tremendo. Nas réde o Santo Rosário, que vem o corpo beizendo. Pena que a borracheira traz as duas mãos tremendo. Sorte um pingo da confiança, que ainda conhece o brumo. Pois quem segue pela estrada, multiplica o próprio rumo. Mas de fato pouco importa, o que fiz de madrugada. Pois o fim foi na porteira, bem na hora da chegada. Por cristão rogo a sobrão, uma vaneira pro céu. Pois da encinda achei minha alma, perdida neste motel. Na farra e volteando o trago, fiz render mais um domingo. Porque um galo na fronteira, mete até quase dormindo. Porque um galo na fronteira, mete até quase dormindo. Eu sou crente nesta igreja, onde a canha é quem batiza No culto manda quem pode e obedece quem precisa Eu sou crente desta igreja, onde a câncer é quem batiza Não culto mandar quem pode e obedece quem precisa Não culto mandar quem pode e obedece quem precisa Não culto mandar quem pode e obedece quem precisa Esta secretaria que trabalha com agricultura familiar Tem vários órgãos e vários projetos que cuidam do homem e da mulher Da roça, do campo, esse que produz o nosso alimento principal E nós vamos conhecer agora alguns desses projetos A Expo Inter 2013 mais uma vez mostrou a força e a importância do campo Na economia do sul do país, do Brasil e da América Latina Nesta edição, dezenas de recordes foram batidos Mostrando que o campo, cada dia a mais, investe em trabalho e tecnologia Como sempre, o galpão da agricultura familiar foi o mais visitado da feira Comprovando mais uma vez a popularidade dos produtos agroindustriais Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Rural Este ano, o que se destacou foi a qualidade dos produtos Os produtos que estão sendo expostos aqui, 187 expositores Eles estão com uma qualidade muito superior àquilo que tivemos nas exposições anteriores Agora o nosso projeto é para a próxima Expo Inter Quase dobrarmos o tamanho do nosso pavilhão Porque nós já temos, dentro do nosso programa, com o selo Sabor Gaúcho 1.270 agroindústrias familiares cadastradas no programa E estão pedindo espaço para entrar nesta Expo Inter E em outras feiras que acontecem em todo o Rio Grande do Sul E essa diversidade que está sendo vista aqui no nosso pavilhão Ela representa a diversidade que é a nossa agricultura familiar gaúcha Somos 380 mil agricultores familiares E que produzimos mais da metade da produção agrícola gaúcha Seja nas carnes com frangos e suínos, no leite 85% Nos grãos, da mesma forma E estamos estimulando muitos nossos agricultores A produzirem não apenas matéria-prima Mas a agricultura familiar ser a produtora de alimentos prontos E aqui tem uma amostra do potencial de produção de alimentos prontos Que a nossa agricultura familiar gaúcha tem As políticas implementadas pela Secretaria na Expo Interpassada Hoje são realidade em vários segmentos O plano de ascensão cooperativa e o RECOP São exemplo dessas políticas O RECOP, nós temos hoje mais de 40 cooperativas Que já foram beneficiadas Que conseguiram acessar recursos através desse RECOP E o bom desse programa É que ele tem feito com que as cooperativas transformem Dívidas que elas tinham com juros altos e curto prazo Para dívidas para um financiamento de longo prazo com juros baixos Um dos maiores projetos, talvez, da Secretaria na área de cooperativismo Foi o plano de ascensão cooperativa Que hoje, com certeza, já deve ter processos já concretizados No Rio Grande do Sul Como é que está? Sim, o PEC foi uma grande demanda das cooperativas Que é o programa de ascensão cooperativa Nós estruturamos sete equipes Com 40 profissionais Que estão atendendo hoje mais de 150 cooperativas Atendendo as cooperativas no sentido de fazer um diagnóstico dessas cooperativas Ajudar a construir um processo de planejamento A curto, médio e longo prazo E acompanhar a implantação desse planejamento Os assentamentos também fizeram parte da agenda da Secretaria Com uma série de ações Hoje, com o governo Tarso Nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento Rural Que trata dos assentamentos E nós temos políticas públicas Temos mais de 80 milhões Vai dar mais de 100 milhões, na realidade De políticas públicas Para infraestrutura produtiva dos assentamentos E infraestrutura básica Desde a água de poços artesianos De rede de distribuição Até a questão de investimento Na diversificação das culturas e na agroindústria No arroz orgânico Por exemplo, nós estamos investindo Conseguimos recurso do Fundo Social do BNDES Para a indústria do arroz orgânico Que é uma atividade importante Na produção leiteira dos assentamentos Nós conseguimos, então, recurso Para aplicação também Na questão da pastagem Para a alimentação do animal Nós temos, então, em torno de aplicado Direto com investimento Subsidiado Até 80% dos valores 60 milhões que nós conseguimos 30 milhões do Fundo Social E 30 milhões do nosso governo do Estado Então, 60 milhões Diretamente para as agroindústrias E para os assentamentos Financiados através dos seus cooperativos Para a Secretaria A agroindústria familiar Também tem seu papel Na questão da permanência Dos jovens no campo E para isso Cria políticas especiais Nesse sentido É das nossas metas Da Secretaria de Desenvolvimento Rural Manter o jovem no campo Ter continuidade Na propriedade Do agricultor familiar E a agroindústria familiar Traz sustentabilidade E traz renda Tem uma pesquisa Do Ministério da Integração Nacional Que demonstrou Que nos três estados do sul Em 75% das propriedades Onde tem agroindústria Não ocorre Nenhum membro Vai para a cidade destes E uma outra pesquisa Demonstra Que onde tem agroindústria 35% daqueles que foram Para a cidade E retornam Então isso demonstra Que a agroindústria familiar Agrega realmente valor A produção Dá sustentabilidade Dá qualidade de vida E faz com que o jovem Tenha expectativas Melhores na propriedade rural Do que na cidade A Secretaria de Desenvolvimento Rural Também possui um canal aberto Com o Governo Federal Se utilizando deste canal Para a criação De parcerias importantes Olha, nós estamos A partir deste ano Já montando o processo Para fazer a adesão Do estado do Rio Grande do Sul Ao programa Garantia Safra Do Governo Federal Garantia Safra É um programa Que nasceu em 2003 Para atender Para garantir Uma renda Aos atingidos Pela seca Do semiárido Nordestino E a parte de Minas Gerais E no ano passado O Governo Federal Modificou esta lei Permitindo que a região sul Do Brasil E a região norte Também possam Fazer uso Desse programa Incluindo Inclusive A parte do excesso hídrico Excesso de chuvas O crescimento Da agricultura familiar No cenário nacional Chama a atenção De outros países Exemplo disto É o convênio Assinado entre O Rio Grande do Sul E o vizinho País Uruguai A tua presença Aqui na Expo Inter É pontual Foi assinado Junto com a Secretaria De Desenvolvimento Rural Do Estado Um convênio Com o Uruguai O que consiste Esse convênio? É um acordo De cooperação Para intercambiar Experiências E intercambiar Conocimentos E fazer intercambio Do ponto de vista técnico E político Para a construção De políticas públicas Que busquem O desenvolvimento rural Principalmente Enfocado Em quatro áreas Que são O desenvolvimento De la cadena De la lecheria O desenvolvimento De la pecuária De corte familiar E La agricultura E o cooperativismo agrário Esse cenário De crescimento Em números E em qualidade Fez da agricultura familiar Um dos responsáveis Pelo crescimento Do Estado E do país Em 2013 E isso reflete Em mais políticas E incentivos O ano passado No ano safra 2012-2013 Que fechou agora Dia de 33 de junho Nós batemos o recorde Em volume de recursos Contratados Por agricultores familiares No âmbito do Pronaf O nosso credo Da agricultura familiar Pela primeira vez Na história O volume Que o governo Disponibilizou Foi ultrapassado A presidenta Dilma Sempre disse Se contratarem tudo Eu libero mais E teve que liberar mais Nós tínhamos anunciado 18 bilhões de reais E contratamos 19 bilhões E 200 milhões de reais Não fosse a severa seca Lá no Nordeste Esse volume Teria ido além Dos 19 bilhões e 200 Mas o importante É que a agricultura familiar Contratou esses recursos Desses 19 bilhões e 200 11 bilhões de reais Foram em investimento Na medida que o agricultor Contrata crédito Investimento Ele aumenta a renda dele Então eu diria Que só no campo do crédito A gente teve Um avanço significativo Que em 2014 Os números da agricultura familiar Sejam maiores E o governo Cada vez mais Incentive e apoia O pequeno agricultor Depois do intervalo Nós voltamos Com mais música Paz e bem A vocês que nos acolhem E recebem Em seu ambiente De convivência Quando os pais Se sentem contrariados No que projetam Para os seus filhos Como afirmação De seu conhecimento E reputação social Os próprios pais Se revelam indignados Seja por ter caído No caminho do vício Ou seja Outro sentido De poderem assumir Atitudes violentas Assim registram Os agiógrafos Enquanto o servo de Deus Se demoravam Se demoravam Na cidade De Folinho O seu pai Corria de um lado Para outro Querendo saber Aonde estava Seu filho Os habitantes Viando E confrontavam O seu presente Com o passado Viando Completamente Transformado Em seus hábitos E muito acabado Pela mortificação E atribuíam Seu comportamento A fraqueza E a loucura Seu pai Prendeu-o Por muitos dias Em um lugar escuro E pensando Em dobrá-lo Para sua opinião Agiu primeiro Com palavras E depois Com açoites E cadeia Francisco Ficou ainda mais pronto E decidido A seguir O seu santo propósito De seguir Jesus Cristo Pedro Bernardone Pai de Francisco Chegou ao ponto De prender Seu filho Por não concordar Com as suas atitudes Com a sua opção De ir ao encontro Dos pobres Os necessitados E leprosos Da época Porque Francisco Não estava seguindo O ideal Que o pai Tinha proposto a ele Mas a gente percebe Que na história Que com essa prisão Francisco ficou Ainda mais decidido Podemos dizer assim Que não são castigos Não são prisões Que vão fazer mudar A maneira de pensar A maneira de agir De uma pessoa Isso acaba criando Mais revolta Já era uma sociedade Quem sabe De mais violência O que vai causar Quem sabe A mudança Ajudar uma pessoa É o diálogo fraterno É sermos capazes De apontar caminhos E não decidir Pela pessoa É sermos capazes De cuidar De querer bem do outro Em termos de sociedade Quem sabe Poderíamos dizer assim De que precisamos Criar termos Políticas Cada vez mais Fortes De inclusão social De trabalho De renda De educação De saúde Para as pessoas Faz o bem Nesse espaço Da agricultura Familiar Nós podemos sentir O sabor E o cheiro Sem cheirar E sem comer Porque aqui As pessoas Respiram Essa forma De produzir Maravilhosamente Bem Para alimentar O nosso país Os nossos gaúchos Enfim As pessoas Que visitam A Espointer Vamos trazer agora Mais música Na conversa E o grupo Chão de Areia Que já esteve No programa E fez grande sucesso O passado Sem os me Recontou Aos antigos Tempos Do meu avô Quando o dia a dia Era poesia Da poeira Da estrada Eu era um menino A crescer Na lida E o meu pai Tropeiro Por toda a vida Me levou Pra mais linda Das tropeadas Reúnimos tropeiros E separamos As mudas Para refazer Para refazer O caminho Lá Pra Sorocá Relembrar O passado Tão vivo E marcado Por léguas E trilhas Abrindo picadas Cortando Coixinhas A saudade A saudade É estrada Que não se Acaba Milhas e milhas Por esse chão Do Rio Grande E as portas Do meu sertão Unindo o Brasil Uma só oração Trope de mulas Eterna paixão Milhas e milhas Por esse chão Do Rio Grande E as portas Do meu sertão Unindo o Brasil Uma só oração Trope de mulas Eterna paixão O meu pai Me disse Pelo caminho Quero que Prossigas Nessa jornada A me acompanhar Por essas tropeadas Para cedo Aprender Assim como Pediu teu querido Avô Quero ver Meu neto Ser o que sou Para o sonho Tropeiro Reviver O tempo passou E acabou Se as tropeadas Restou a viola Contendo a saudade Do estradão O meu pai Bem velhinho Com seus olhos Tristes Na beira Da estrada Olhando O carro Passar A boiada Na carroceria De algum Caminhão Milhas e milhas Por esse chão Do Rio Grande E as portas Do meu sertão Unindo o Brasil Uma só oração Trope de mulas Eterna paixão Milhas e milhas Por esse chão Do Rio Grande E as portas Do meu sertão Unindo o Brasil Numa só oração Trope de mulas Eterna paixão Eu às vezes ainda Reponto as mudas Na estrada Encontro meu pai Num sonho tropeiro Que já se foi A tropeada da vida Na minha família Vai se renovando E vejo meu filho Pra casa Voltando Chegando no seu Caminhão De boi Milhas e milhas Por esse chão Do Rio Grande E as portas Do meu sertão Unindo o Brasil Uma só oração Trope de mulas Eterna paixão Milhas e milhas Por esse chão Do Rio Grande E as portas Do meu sertão Unindo o Brasil Uma só oração Trope de mulas Eterna paixão Com esta música nós queremos homenagear a Socorro Silva lá de Manaus E todo aquele povo do Norte que nos assistem Confira o nosso programa e entre em contato pelo nosso site Que nós estaremos atendendo você com muito carinho Um abraço a todos vocês, em especial a Ti Socorro Já guardei meus apelos Não mais sinto a força no braço tentando pialar Um novo amanhecer A ferrugem no frio Me aparta do sonho guri Cada vez mais e mais Já não sou mais parceiro Dos convites pra dias baguares Felida e marcação Teimosia de velho Foi riscar Dois Não posso mais Já não tranço os meus laços Embora dos arreios Guardo um resto de luz Que me sobra nas vistas Pra bombear no horizonte O sol que vai embora Volvendo outro dia A noite o sonho A noite o sonho Me carrega de volta aos rodeios Me põe no lombo dos aborriados Que amadrinhos Que amadrinha o meu desespero Danço milongas Danço milongas com a madrugada Morena, saudade, bacala Reponto tropas, entro em peleias Aposto a vida em qualquer carregada Mesmo que a morte em parelho e na raia Me convidando a dobrar a parada Já não tranço os meus laços Embora dos arreios Guardo um resto de luz Que me sobra nas vistas Pra bombear no horizonte O sol que vai embora Volvendo outro dia A noite o sonho Em cílio o bairro Me carrega de volta aos rodeios Me põe no lombo dos aborriados Que amadrinhos Que amadrinha o meu desespero Danço milongas com a madrugada Morena, saudade, bacala Reponto tropas, entro em peleias Aposto a vida em qualquer carregada Mesmo que a morte em parelho e na raia Me convidando a dobrar a parada Mesmo que a morte em parelho e na raia Me convidando a dobrar a parada Vida no sul Vida no sul Vida no sul Onde podemos conviver com as pessoas Que tem essa simplicidade Do homem e da mulher do campo Simples lá do nosso interior E que produz o alimento De cada dia que vai em nossa mesa Muito obrigado Cada uma e cada um Pela acolhida E queremos que vocês continuem Nesta luta Acreditando numa agricultura Sempre melhor Diversificada Para alimentar o povo brasileiro Vida no sul Chega ao seu final Agradecemos a todos E até um próximo programa Sempre com o patrocínio da Caixa Ministério da Cultura E Governo Federal Realização Instituto Cultural Padre Josimo Vamos tirar as mãos do bolso aí, pessoal Vamos lá Ajuda, gente Ajuda Notícia Deu um gaúcho Tá na estância do paredão Tinha um cavalo Tordilho negro Foi mal domado Ficou redomão Esse gaúcho Dono do pingo Desafiava qualquer pião Dava um tortilho Negro de presente Pra quem montasse Se cair no chão Eu fui criado Na lida de campo Não acredito Em assombração Fui na estância Topar o desafio Correu o ato Na população Era um domingo Clarável dia Puxei o pingo E o povo reuniu Joguei os trastes Do lobo Do taura Com o choro Ele ative Um arrepio Botei a ponta Da bota Do estribo Algo daiado Por perto Sorriu Ainda disseram Comigo Era um oito Que colhou A perna Montou e caiu Já o dentro Do lobo Ele tem pro povo Esse será Último desafio Tordilho negro Errava na espora Por vinte horas Ninguém mais dormiu Mas de uma légua O pingo corcoveou Manchou de sangra Espora prateada Anoiteceu O povo pelo campo Procurava o morto Pela invernada Compraram vela Fizeram caixão A minha alma Estava encomendada A meia-noite Mais de mil pessoas Deixaram a música Desacorçoada Dali a pouco Ouvir um troquel Olhar o campo Noite em doarada Eu vinha vindo No cordilho negro Feio e saboreando Uma marcha troteada Olhei a perna Na frente do povo Deixei a regra Arrastar no capim Banha no soro O cordilho negro Ficou bastando Ao retor de mim Tinha uma prenda No meio do povo Muito gaúcha Eu falei assim Vem aprovar A marcha do cordilho Faça o favor Monte de Selim Andou no pingo Mas em meia hora Deu-me uma rosa Lá do seu jardim Levei pra casa Meu cordilho negro É mais uma história Que chega no fim Lá do meu Obrigado.